A decisão de muitas famílias de assumir em casa a educação escolar dos próprios filhos pode ser autorizada em breve pela lei. Bom, o Supremo Tribunal Federal até agora não reconheceu o chamado ensino domiciliar ou homeschooling, mas concluiu que o tema poderia ser discutido e regulamentado pelo Congresso. Mapas espalhados pelo corredor, armários repletos de livros, uma escala de atividades e matérias da semana inteira. O apartamento da família até lembra mesmo uma escola, e onde o aprendizado tem demonstrado bons resultados, mesmo sem as provas tradicionais e avaliações. Samuel, que tem cinco anos, aprendeu a ler com dois e a escrever com três, e demonstra habilidade em várias disciplinas. Quanto que vai dar? O que vai dar? Quanto? Treze. Muito bem, coloca lá. Isso sem nunca ter frequentado uma escola convencional, apenas a creche. Saturno, um ano e o último, Netuno. Os pais, a professora Luciana e o taxista Francisco, são adeptos do ensino domiciliar, ou chamado homeschooling, com a utilização de métodos escolhidos pela própria família. Eu escolho o que melhor se adapta a ele, eu escolho o material que eu vou utilizar, a liberdade é o que mais encanta no home school. Samuel estuda pelo menos três horas por dia e faz várias atividades esportivas e em grupo. Eu vou no tempo dele, eu avanço demais, se eu vejo que eu estou avançando demais, ele fica um pouco atrás, eu volto. Não tenho medo de, não deu certo isso aqui, apaga tudo e começa tudo de novo, faço uma coisa diferente. Então, é algo muito personalizado e isso ajuda muito. Embora o tema ainda seja polêmico e controverso, a educação domiciliar no Brasil cresceu de maneira surpreendente na última década. Em 2011, eram apenas 360 famílias adeptas a esse tipo de ensino. Mas em 2018, esse número saltou para 7.500 famílias. Um aumento de mais de 2.000%, segundo a Associação Nacional da Educação Domiciliar. Em setembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal negou o reconhecimento do ensino domiciliar. O STF considerou que o sistema não correspondia ao dever da família de garantir educação para os filhos, previsto na Constituição. Mas o tribunal pode mudar de visão caso o Congresso aprove uma lei que regulamenta esse tipo de ensino. Segundo o Ministério da Família e Direitos Humanos, isso deve acontecer ainda nesse semestre. Para as pessoas que defendem, é quase o céu, né? Porque as famílias têm sido perseguidas pelo Ministério Público, nos estados, nas cidades, especialmente cidades do interior. Elas são ameaçadas de prisão, de perda do pátrio-poder. O primeiro efeito seria esse, né? Enfim, o reconhecimento, as famílias terem a liberdade de educar. Essa neuropsicopedagoga, mestre em psicologia da educação, acha que a escola é um espaço fundamental na vida da criança. Um ambiente riquíssimo, por quê? Porque é onde eu posso olhar a minha cultura de família, a cultura da família do outro, e esse outro, numa cultura diferente, me ensina a respeitá-lo e a ter os meus limites, porque os meus limites terminam quando começa o do outro. Essa pedagoga e professora estudiosa em homeschooling, diz que a proposta pode ter muitos benefícios, desde que seja bem regulamentada e aplicada pelos pais, com o auxílio de profissionais qualificados. Porque muitas vezes a escola, ela não estimula esse lado mais competente do aluno, né? Então você tem uma tendência a fazer um mais geral. Então seria uma educação para todos da mesma forma, sem cultivar aquela habilidade especial que a criança tem.